Fala galera, Renato na área! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo Hoje é o segundo episódio pra saber quem que vai ser o novo morador aqui da casa Quem vai ganhar esse quarto, tá ligado? Vou dar um rápido resumo, eu tô fazendo uma série aqui Onde 5 amigos meus vão disputar várias gincanas, tá ligado? Aqui no meu canal E mano, quem ganhar todas as gincanas, quem ficar em primeiro lugar em tudo Vai ser o novo morador aqui da casa E vai ganhar esse quarto, que ele já tá parado galera Sei lá, 4 ou 5 meses E mano, é um quarto muito completo Mano, é um quarto muito grande Tem guarda-roupa embutido Tem uma das maiores sacadas aqui da casa É suíte, tá ligado? Tem um baita banheirão, mano Tem ar-condicionado também Mano, tem ventilador Mano, é sem mais, tá ligado? O quarto é, sem dúvida, acho que o segundo quarto maior da casa É um quarto muito bom Quem morava aqui antigamente era o Roma, mas ele saiu há muito tempo Casou, teve filho, teve prima Já é avô, tá ligado? Enfim, mano, eu abri 5 vagas E moleque, a gente decidiu quem que é os participantes São amigos meus Pode ser que alguns de vocês conhecem, outros não Mas eu quero que comece a vim Os 5 participantes, moleque Comece a entrar Olha, você não briga já O primeiro é o Boquinha Eu mereço, hein? O segundo é o Vitão, que quer o quarto O terceiro é o Chozen Cheguei, cheguei Não, não, você não pode Não pode morar a mulher aqui, mano Não pode Ô, Renan, você falou que não queria o quarto, mano O que é, Renan? Tá bom O seu namorado O seu namorado, você é só Tá chegando o outro Agora é ele O quarto participante Fica lá perto Tem alguém aqui? Tem mais um É, mulher, tô pronto Você, você Vem aqui, mano Vem aqui, que ali é o paredão, moleque Aqui vai ser BBB, moleque Aqui, ó Calma, Renan, eu vou fechar aqui pra você rapidão, mano Você não pode, mano Ô, você quer o quarto? Não, todos nós Você tem um quarto mais bonito da casa Eu só vim falar uma festa só Ah, pode crer Mano, esse aqui estão no paredão do BBB Seguinte, mano Fica aqui no paredão aqui, ó Mãe, que lado que é o paredão? O paredão é o que, Guado? Guado, esses são os cinco participantes Caraca, mano É o seguinte, velho Eu quero Vem aqui, cabelo É, ele não vai, né? Ó, é o seguinte Bora, vamos focar aqui, ó Não consigo gravar, mano Não vai ninguém Cala a boca Cala a boca Ó, é o seguinte Vocês, vocês cinco querem o mesmo quarto, é isso? E vocês vão... Ai, mano, eu vou me observar, eu vou me observar Se ganhar, vai junto? Não, velho, vem junto Ó, é o seguinte Você vai fazer de tudo pra ganhar o quarto? Ó, vai pra ficar tudo, né? O gordinho aqui vai mostrar que os gordinhos são bons Não, são bons Não aguento mais dormir na cama do Thiago É Você quer morar com ele, ó? Eu dormi direto nos quartos aqui, nossa, é uma delícia esse ar aqui Tá bom É, mano Vou falar uma coisa com o Boquim, não aguento mais dormir no quarto do Thiago, mano O Thiago falou que quer vir com os grandes, quer ficar milionário Eu quero ficar perto do meu diretor, moleque É Então é o seguinte, mano Ele quer um quarto lá embaixo e outro aqui? É, não Ele vai liberar, ó Segura aqui Então, ó Eu quero que agora... Eles sabem que até agora vai ter alguma gincanas e tal Mas agora eu vou falar sério, mano Serão três provas Três? Três A primeira prova, um vai ser eliminado Pode ser você Não, mas como pode ser você também Eu acho que é o Miguel Beleza Eu vou fazer um exemplo, claro Eu vou explicar pra vocês Vai ter a primeira de encarna Vamos supor que você, Miguel, saiu dessa prova Sai da prova Sobra quatro Juntos, cara Juntos aí, Thiago Juntos aí, Black Power 2 Vai ter a segunda prova Onde vai ser mais um, um, mais um candidato Vamos dizer que você reprove na prova Tchau, Boquinha Falou Mas só vamos supor, só Vamos supor Por questão de afinidade, tá? Sobrou três Vai ter agora a terceira e última prova do BBB 1 Fazer que você saia da terceira prova Tchau Sobrou seis, dois Acabou as provas do Paredão 1 É o Rê, Rê, Rê 1 Agora é a final A final Nossa, pode ser assim também Vai dar hipótese pro BBB, meu amor Rê, 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 Rê Eu te vi no quarto um dia com você, outro dia eu Eu não sei no quarto, mano Eu tô brigando por um maior Então, mano Entendeu? Parece que o cabelo do Thiago é dele mesmo Vamos supor Aí agora, beleza É a final É a final Nessa final vai ter cinco provas Nossa Mano, valendo 500 pontos cada Quem fazer mais pontos? Três mil pontos Três mil pontos Ou seja, mano Vai ser difícil chegar até a final Vai E afinal, vai ser muito mais tensa, mano Você esperava que ia ser tão dificinho? Mano, não esperava não ter mais Como assim? Tem três provas e depois vai ter... Depois vai ter mais cinco Eita, capeta É o BBB, mano O Paredão 2 É o Rê, Rê, Rê Mano, agora eu quero falar com cada um pessoalmente Eu quero saber a história de cada um O seu nome, de onde veio Quantos anos tem O porquê quer morar aqui comigo E vamos ver, mano Então vem aqui, ó Quem quer que... Eu tô falando Então vem, Boquinha, aí, ó Tô falando disso, ó Fecha aí, vocês podem fazer a bagunça de vocês aí Senta aí, Boquinha Ah Ai, gostoso Não, não é ainda, não Boquinha, por que você quer esse quarto? De onde você veio? Olha o seguinte Quanto tempo você me conhece? Eu te conheço há vários anos já A gente morou no mesmo bairro No mesmo condomínio Só em blocos diferentes, né, mano? Uhum Não é o fim da quebrada, irmão 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 É o fim da quebrada, irmão Olha o seguinte, irmão Eu sou fãzassa de vocês, tá ligado? Que a gente conhece há vários anos já Pra mim, mano É um prazer imenso estar junto com vocês Ajudando vocês E, mano Morar aqui Ainda mais nesse quarto, mano Que é o segundo maior quarto É o segundo maior quarto Pra mim é um sonho, mano E eu vou lutar por ele Vai lutar mesmo? Eu vou lutar por ele Mano, são várias provas Não dá nada E venha todas Então fechou Mano, boa sorte Você tá já confirmado Participante da prova Já todas, mano Que você dê bastante sorte, demorou? Vai pra bagunça lá Vem o próximo Não falei nada, não Vem o próximo Legal Quer que você fala Quanto tempo você me conhece O porquê você quer morar aqui O que você acha do quarto E, mano O porquê você merece o quarto Mais do que eles que estão lá Ele para de rir, irmão Mas é o seguinte Conhece o pai Você não sabe isso? Não Ele não sabe quanto tempo ele me conhece E aí, né, tio do... Não, a gente já tá eliminado Já faz mais ou menos uns 3 ou 4 anos 3 ou 4 anos Isso aí A gente conhece pra 3 ou 4 anos E dá uma família agora Foca, foca, filho Foca E tipo assim, mano A gente tá desde o início junto Antes era eu, você, o Leo e o Romo Depois que entrou todo mundo Então eu acho que tem direito nesse quarto, né, mano Eu ajudei bastante coisa já Eu tô em vários momentos legais Em momentos ruins também Tava junto Então eu acho que eu mereço um pouco desse quarto Mas você, acho que merece ou você quer o quarto? Não, eu quero o quarto Por que você quer esse quarto? Porque, mano, eu tenho vontade de morar com vocês Eu moro um pouco longe daqui E todo dia eu tô vindo pra cá de carro Eu gasto combustível e tal E o mesmo custo que eu tenho de combustível É ser o custo que eu tenho pra morar aqui, tá ligado? Acho que não, velho Morar aqui é caro? É, aqui é caro Um pouquinho caro Mas ele tá mais junto com os meus amigos, né, mano? Entendeu? Falou muito, mas falou bastante É, falei bastante Tá bom É, chega Falou muito, mas falou pouco É, vem aqui, vem 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 Vai, negão Quanto tempo você me conhece? Poucas pessoas aqui do meu canal já te viu Expliquem quem é você Boa, gente Eu sou o Doce Vitor Pô, te conheço, Rê Faz, faz anos já Eu coloco aí uns Não faz muito tempo não Para de mentir agora Não, faz anos que eu tenho vídeo com ele Eu tenho vídeo com o Renato Se vocês não sabem O Renato usava capacete É, faz tempo, mano Faz tempo Acho que uns 5 É que o Vitor, ele vem bastante de casa Mas a gente não filma muito É, que eu... Porque ele não bate muito o horário dos vlogs, né? É, eu sou da parte... Atrás das câmeras, né? Isso Eu sou do backstage da galera Mas eu moro muito longe, gente Então eu tô aqui quase todo dia E aqui, morar aqui Tipo, livrar meus problemas Com questão de carro Essas coisas, entendeu? Ia mudar sua vida também Milionário Também, né, pô Eu não tenho ar-condicionado E aqui é calor pra caramba Vocês tão vendo que eu tô somando um monte, né? Você quer o quarto? Você vai fazer isso tudo pra ganhar o quarto? Vou mostrar que os gordinhos também podem vencer É isso aí, mano É, tamo junto Ô, quem que é o próximo aí? Eu, 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 eu Caixa, mano James, você tá disposto a ganhar o quarto? Tô, mano Nossa Que que cê... Eu moro muito longe aqui, é mó de boa, mano Eu tô aqui, velho Tá todo mundo quer ser desculpa que mora longe O Thiago vai lá em Cambé, filho Mas ele mora do lado de casa? Até agora ele é o que vai morar longe Eu moro longe, mas eu tô afim, tipo... Faz um tempo já que tô na jornada com vocês já também Faz desde aquela... Uns três anos atrás, eu acho E sempre que eu tô com vocês assim, sabe? Sempre fui fã também Então você quer o quarto? Que é alguma, nossa Imagina se todo dia acordar cedo aqui Aquela visãozona ali fora, ali, sacadona Trazer as mulheres aqui, né, ô viado, safado? Não, não, aqui é proibido mulher É, bom mesmo Aqui é só... Fumar uma larga Fumar uma larguinha entre nós Amizade, né? Quer morar aqui ao quarto? Ele tá disposto a passar por cima de tudo? Tô, mano Tô... Quer chegar na final? Eu vou ganhar, você vai ver só Então fechou, gostei Tchau, mano Aê, velho Tá em cima, hein, chaparrão Fala, fi Qual que é a boa? Você já tem um quarto Você não acha que você tá sendo ganancioso? Ganancioso, mano Não tô, sabe por quê? Querer crescer não é seu zoião, mano É evoluir, você tem uma oportunidade Existe a ganância, mas existe também a... Oportunidade Não, não é, existe outro nome O quê? Tem a ganância e tem a... Zoiú, Zoiú Zoiú Você já tem um... Não, mano Ele quer melhorar Porque ele é um cara Eu não tenho outro nome Tem outro nome, mano É ganancioso e outro... Não, mano É outro nome É ganancioso e... Não sei, mano Não sei que você quer malar Aquele outro... Aquele outro que... Tem a ganância e tem um outro cara que é o quê? É o que? É o que? Não, viado Caramba Aquele cara... Não, mano É ganancioso e o quê? E o Tiago Reis? Não, viado Aquele cara que ele... Ele quer crescer, mas ele é do bem Tem outro nome? Não, ganância é outra coisa Tá, e o outro? O contrato de ganância? Não, não é tipo... O contrato de ganância, isso Não, não é o contrato É barato É, tu virou chato Não, não é eu Meu Deus Eu vou precisar do Google aqui, velho É, o cara Zóio Ambi-cioso Aaaaah Ambi-cioso Você é um cara ambicioso É, mano Tem que ser... A vida, gente, é assim Não é inveja, não é... Mano, você tem que ter um pouco de ambição Ih, não tô passando por cima de mim Eu vou fazer uma prova Se eu ganhar é meu Se eu não ganhar, vai embora E aí o seu quarto O que vai fazer com o seu quarto? Ah, eu tô com alguém Aí você pode escolher alguém E você vai dar É Mano, esse quarto é mais da hora que o meu Não tem dúvida Você quer entrar na... Você quer ganhar Eu vou ganhar Então fechou, mano É diferente Boa sorte Mano Então Eu declaro o segundo episódio concluído Esses são os novos participantes do Rê 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 1 Mano É o super... Quem ganha... Mano, quem ganha esse quarto E se estourou tanto no norte, mano? Estourou no norte Ô, estourou no norte Ô, viado, sério Você é um baita quarto Estourou, mano Estourou no norte E é o seguinte Amanhã já vai ter a primeira A primeira prova A primeira prova já tá aguardando vocês lá embaixo Eles nem esperam, cara Eles nem sabem Já nem falei nada A gente vai gravar hoje? Amanhã, hoje Nós já vamos levar daqui A gente vai gravar outro vídeo Enquanto ainda não decidiram Eu vou dormir aí hoje Pra fazer um experimento Ver se a cara Não, todo mundo pode Poder dormir aí, tá? Fazer um test drive É Mano, por enquanto Eu declaro O quarto é de todo mundo Até cada um for eliminado Então demorou Mano, boa sorte na prova, Boquinha Mano, boa sorte Boa sorte Boa sorte Mano, já deixa aqui nos comentários Quem dos cinco Vocês querem que ganhe o quarto Mano, deixa aqui nos comentários Bastante Porque se não me engano A primeira prova Vai ser uma prova De físico E a segunda Vai ser de votação Então, mano Já me segue aqui Renato Não esqueça Amanhã vai sair a primeira prova Vai ser o primeiro Vai sair o primeiro eliminado Da prova, tá ligado? O primeiro mesmo E, mano, assista Deixa o like Tamo no bananozinho Um, um Take it slow